Música 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 A gente estava a repetir, tomou conhecimento de um morro ocorrendo na padaria da região do Graslândia uma padaria localizada no Soutor Norte Então, logo tomando o conhecimento deslocamos uma viatura e lá, observamos que os autores tinham acabado de ser evadidos no Matagal de posse das imagens gravadas no circuito da padaria. Nós iniciamos a perseguição no Matagal e logo assim, fomos informados que os autores estavam em uma casa, na casa dos pais e fomos até a residência e ali realizamos a autorização do proprietário da residência Nós alentramos a residência e efetuamos a captura do primeiro indivíduo Esse indivíduo capturado nos forneceu o endereço do compasso por lá que a gente foi a minha captura do segundo indivíduo e recuperamos para ver todo o valor que está aí Nós localizamos, além dos valores as vestimentas utilizadas por eles e que surgem nas imagens, além de uma pequena poção de os indivíduos adolescentes mandam os outros indivíduos confessar a prática criminosa diante desses fatos os indivíduos capturados foram indiciados pelo crime de roubo Música 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 Música